Olá mundo, tudo bem? Eu sou o André Noel do Developers Life e eu garanto para vocês que a culpa não é do sistema. Se você gosta do conteúdo do Developers Life, considera também apoiar o projeto. Por quê? Todo o dinheiro que chega para o Developers Life é investido no futuro das crianças do Brasil. Especificamente em quatro delas que moram aqui em casa. Então assim, você vai estar ajudando muito e ajudando o Developers Life ajuda com que eu produza mais conteúdo, que eu dedique mais tempo a esse projeto e aí tem vídeos, tirinhas, podcasts que podem ser feitos se tiver a ajuda de vocês. Legal? Dá uma olhada na descrição, entra no nosso apoia-se e apoia a gente lá. Muito obrigado de coração. Eu não vou falar de novo sobre jogar a culpa no sistema, até porque eu já fiz um vídeo sobre isso. Mas eu quero falar sobre a importância de fazer um sistema bem projetado, bem executado, usando como exemplo algumas notícias recentes que todo mundo deve ter ouvido alguma coisa a respeito. Eu não sei vocês, mas eu fico bastante irritado quando eu tenho que usar um sistema e o sistema não funciona direito para uma coisa simples que eu devia fazer. Tipo quando você vai comprar uma passagem, quando você vai buscar informações, quando você vai fazer qualquer coisa online e precisava ser simples, mas falha em coisas básicas. E daí é muito fácil você falar, ah é o sistema que faz isso, ou então o sistema não faz isso. Mas quem que desenhou o sistema? Quem que escreveu o sistema? Nem as inteligências artificiais se definem sozinhas. Então assim, boa parte dos defeitos de um sistema, eles vêm lá do projeto, eles vêm lá do desenho do sistema, sejam propositais ou não. Vamos começar pelo bom exemplo. Vocês devem ter visto notícias sobre esse caso recente do cartão de vacinação do Bolsonaro. E aí é importante dizer que, nesse vídeo, eu vou me ater ao mínimo de política, eu não vou falar de questões políticas, mas eu quero focar no sistema, informações sobre o sistema, o que a gente sabe sobre o sistema de vacinação, o que foi revelado nessas reportagens. De acordo com as notícias, foi incluído no sistema a informação sobre uma vacinação, depois de alguns dias foi retirada essa informação do sistema, e nisso não tem discussão, isso é uma coisa que está registrada lá e pronto. Beleza. Mas como que ficaram sabendo que isso aconteceu? É daí que vem a nossa primeira lição do dia. Sempre registre os seus logs. O sistema de vacinação em questão, ele tem todas as informações do que aconteceu. Então ele tem informação do que foi inserido, do que foi excluído, até das tentativas que deram a errado, ele tem lá gravadas as informações. Além disso, ele tem as informações do endereço IP que acessou, informações de data, de hora e coisas desse tipo. Inclusive, em uma das reportagens, eles exibiram até um pedaço do JSON com as informações guardadas ali no log. E é isso que deixou possível descobrir o que aconteceu, descobrir que aconteceu alguma coisa. Daí o que tem que se investigar é o que não está ali no sistema, quem fez, porque tem lá o nome do usuário, mas quem utilizou aqui no usuário, por que fez e coisas assim que não tem a ver com o sistema. Mas o registro que tinha no sistema possibilitou que aparecessem coisas. E isso é muito interessante. Isso é muito interessante para auditorias, para descobrir informações, para garantir que as informações que estão ali são confiáveis. E além de registrar os logs, esse sistema também tinha validações que funcionam. Também de acordo com as notícias, a primeira tentativa foi frustrada, por quê? Porque tentaram colocar um lote de vacinação que não condizia com o lote verdadeiro, não condizia com o lote que valia naquela localidade, alguma coisa assim. Então, o lote que tentaram usar era inválido. E aí bloqueou de inserir informação. Ou seja, não bastava você incluir qualquer coisa lá, qualquer código e pronto. Tinha que ser o código certo, senão o sistema via tem uma incoerência. Não posso deixar isso passar. Isso ajuda muito a consistência de dados, isso ajuda muito. Não ter que resolver problemas depois que alguém cadastra de qualquer jeito, depois tem que resolver. Já tem a validação na entrada, isso é muito bom. Daí você pode estar pensando, tá, mas isso é o mínimo que o sistema tem que fazer, não é? Idealmente sim. Mas a gente sabe que em muitos casos não valida nem o básico. É aquele famoso caso de você deixar a pessoa digitar a nome da cidade, que aí vão digitar cada um de um jeito. Vão digitar com abreviações, sem abreviações, com acento, sem acento, com espaço e tal. Então, assim, tem sistemas que nem o básico faz uma verificação. E além de validar e não deixar que entrassem dados errados de vacina, o sistema guardou essa informação também nos registros. Então, o registro, ele registrava tudo o que acontecia. Entradas válidas, entradas inválidas, tentativas. Então, você consegue puxar toda uma linha, todo um histórico do que aconteceu no sistema a partir do sistema de logs. Mas nem tudo são flores nos sistemas do SUS. Apesar desse sistema ter todos esses detalhes funcionando certinho, guarda-logs, validação e tal, e coisas assim, A gente viu, algum tempo atrás, o aplicativo para celular do SUS, que traz as informações de carteirinhas de vacinação, dando vários pipocos, vários problemas, mostrando informação errada, mostrando informação inválida de vacina, dados errados de pessoa. Então, aconteceu, infelizmente, um monte de erros nesse sistema do SUS. Mas não é esse que eu quero usar de mau exemplo. Eu quero trazer um outro sistema, que também está ligado ao SUS, que é o nosso mau exemplo do dia. No auge da pandemia, a gente viu também o Tratcov. O que era o Tratcov? Era um sistema do Ministério da Saúde, que ele tentava recomendar ou receitar medicações, de acordo com os sintomas que a pessoa apresentasse, algumas coisas assim. Porém, o Tratcov era um sistema que foi desenvolvido, assim, como que eu posso dizer? De qualquer jeito, nas coxas, ou ele foi codado com os cotovelos. Sim, ele tinha um monte de falha, tinha uns buracos ali, e não era falha de execução, era falha de projeto mesmo. O sistema era feito em JavaScript, e não, isso não é a falha dele. E aí, ele era feito para rodar no navegador, ou seja, ele rodava no navegador do usuário, no lado do usuário. Então, qualquer pessoa tinha acesso a todo o código-fonte. E também, isso não era o problema, ter acesso ao código-fonte. Mas, tendo acesso ao código-fonte, era possível ver a lógica do programa, e ver como que era feita essa questão de indicações, e como que era feito esse tratamento de dados. E aí, assim, é um sistema que ficou bastante polêmico, por quê? Porque saíram várias notícias, o pessoal demonstrando que, para diferentes situações, ele receitava o mesmo conjunto de medicações. A ideia é que você entrava com dados da pessoa, entrava com dados dos sintomas, e de acordo com isso, o sistema ia receitar um conjunto de medicações. Mas, geralmente, receitava o mesmo conjunto de medicações. E aí, observando o código, dava para ver, assim, que não tinha, assim, muita relação com os dados de entrada. Era uma coisa até simples, e aí, a ideia era receitar o mesmo conjunto de medicamentos. Eu vou deixar o link, aqui na descrição do vídeo, de um repositório do GitHub, que o jornalista Rodrigo Menegatti, ele colocou o que ele chamou de autópsia do Tratkov. Basicamente, é o código todo do sistema, para qualquer pessoa poder entrar e olhar e tal. E, segundo ele mesmo, o sistema foi feito usando um framework, e aí, fica um pouco mais complicado de seguir a lógica do início ao fim, mas dá para olhar lá o código, dá para olhar como que foi feita essa questão de recomendação. Daí, a gente volta no que eu falei do início. A culpa é do sistema? De maneira nenhuma. O sistema só faz o que alguém determinou que o sistema fizesse. Propositalmente ou não, porque, às vezes, a gente determina algumas coisas para o sistema que a gente nem percebe que a gente fez aquilo, ou que a gente deixa passar alguma coisa. Mas, sempre foi uma pessoa que estava ali, ou desenvolvendo o sistema, ou desenvolvendo a ferramenta usada para desenvolver o sistema, tudo veio da cabeça de alguém. O sistema não se programa sozinho, o sistema não se define sozinho. Em muitos casos, é um defeito de projeto, e, em vários outros casos, é um problema de execução, problema de programação. Moral da história? Antes de sair programando, projete bem o seu sistema. Isso pode fazer toda a diferença. Legal? Diz aí se você gostou, dá aquele joinha aqui, comenta. Comenta aqui embaixo, que eu fico muito feliz com os comentários de vocês. E aí eu continuo me empolgando a fazer mais vídeos, se vocês gostarem. Podem até recomendar novos temas, que aí eu preparo para vocês. Um abração no coração, e até mais. Olá, mundo! Tudo bem? Eu sou o André Noel do... Nem as inteligências... 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 Obrigado.